Música TBO Notícias, a informação com credibilidade Música A Câmara de Dirigentes e Logistas convocou a imprensa para divulgar o balanço dos três primeiros meses. Outro assunto levado a público foi sobre as expectativas de vendas em relação ao período de Páscoa e os desejos de investimentos dos empresários e da população. Estamos em vésperas de uma data importante para o comércio, tivemos uma informação importante que boa parte do consumidor não se mostra propenso ainda a adquirir, a efetuar algum gasto relacionado a Páscoa mas lembro que essa pesquisa foi feita no início do mês, então ainda deve ter acontecido algum ajuste nesse período mas enfim, são dados indicativos. Isso mostra na verdade aquilo que a gente vem comentando, expectativas estão boas mas ainda existe uma certa restrição porque ele passou por um período de contração de renda em que a economia não respondeu muito rápido, então o desemprego aumentou nos últimos anos então ele fica obviamente mais inseguro. Então as expectativas melhoram, mas talvez ele se recue um pouco e comparativamente a Páscoa não é uma das grandes datas ao longo do ano existem datas um pouco mais importantes então é óbvio que ele talvez atribua um peso menor para essa data. Uma pesquisa muito interessante feita pelo CISI é justamente onde que o empresário tem interesse em estar investindo e deixou bem claro, 45% dos empresários entrevistados querem investir na sua reestruturação, na ampliação do seu próprio negócio isso quer dizer o que? Nós estamos otimistas, o empresário está otimista em estar ampliando e melhorando o seu próprio negócio consequentemente vai gerar emprego, investimento e renda. Pelo menos 195 pessoas foram entrevistadas um nível de significância e estatística de 95% com resultados apresentados através de gráficos. De modo geral a gente apresenta um cenário um pouco mais favorável o primeiro ponto e a informação mais importante é que a inflação está em um patamar aceitável dentro de uns parâmetros que a gente considera adequados para uma economia conseguir ali um ajuste de curto prazo então saímos de um cenário de uns dois anos atrás uma inflação pressionando para cima que incomodava, que dificultava o dinamismo econômico e hoje estamos começando um ano já numa inflação dentro dos parâmetros aceitáveis o que indica que não teremos muito problema nos próximos meses isso é corroborado inclusive com a queda na taxa de juros que o Banco Central promoveu ontem que trouxe a taxa básica de juros para um patamar muito baixo historicamente um dos mais baixos que nós tivemos na economia brasileira isso indica que a tendência é que a economia tem uma aceleração na recuperação mesmo num período em que teremos questões políticas que podem dificultar esse ajuste da economia temos indicadores que mostram que a economia brasileira e também local deve ter um ano muito mais favorável do que foram os últimos três anos para a economia TBO Notícias a informação com credibilidade TBO Notícias TBO Notícias TBO Notícias TBO Notícias TBO Notícias